Olá a todos, bem-vindos aos dias de bricolagem da Laurent Merlin, dias cheios de workshops de casa, bricoaulas, repair cafés e também demonstrações de produto, tudo o que precisam de saber e de aprender para que a vossa casa fique incrível. Este projeto que eu vou partilhar convosco é super simples e rápido, não tem nada que saber, não precisam de ser uns experts, eu vou-vos ensinar a fazer um suporte de panos de cozinha super personalizado. Então, para este projeto vocês vão precisar de uma ripa de casquinha, vão precisar de puxadores, a Laurent Merlin tem imensos, por isso o mais difícil vai ser mesmo vocês escolherem porque são todos lindos, fita B adesiva e cola, super cola extra forte. Então, eu optei por um tamanho de 45 cm, depois de vocês terem a vossa base com o tamanho pretendido, vão tentar equilibrar visualmente o número de puxadores que vocês vão escolher para o vosso suporte. Podem fazer um bocadinho a olho e marcar com o lápis, mas se forem assim bem minuciosos como eu, vão usar uma régua e marcar tudo direitinho. Então, já tenho aqui os meus pontinhos minuciosamente assinalados e agora vamos passar à aplicação da cola. Convém que esta base de madeira esteja bem limpa e seca e também temos que ter especial cuidado na quantidade de cola que pomos, porque se pusermos demasiado, ao pressionarmos o puxador por cima da cola, pode sair para fora, por isso isso é algo que queremos evitar. Para finalizar e agora que os puxadores já estão bem colados, cortam uma ou duas tiras de fita B adesiva, esta fita é bem forte e colocam na parte de trás do suporte. Convém também, mais uma vez, que a base de madeira esteja bem limpa e seca antes de aplicarem a fita B adesiva. Espero que tenham gostado e que aprendam e aproveitem muito estes dias de bricolagem com a Roi Berlain.